O blog O Eterno Aprendiz está aqui com Moacir Cabral. Moacir Cabral é indispensável apresentá-lo. A sua história já diz tudo por ele. É um empresário da imprensa, um dos mais reconhecidos na região do Lago. Cabral, nos fale sobre a importância da imprensa dentro dos países democratas. Olha, a imprensa está exatamente, intrinsecamente ligada à garantia da democracia. É a imprensa que tem que estar ao lado dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos, dos direitos do cidadão. Uma imprensa com vigor é a certeza que nós vamos ter uma nação livre, um povo livre. Um povo que possa respirar uma liberdade para exercer todas as suas funções. Hoje está difícil isso, face a avalanche de fake news, da irresponsabilidade daqueles que não trabalham bem a informação. Gosteiramos imprensa, não todos aqueles que fazem e produzem informação, mas aqueles que conduzem a informação com os princípios da imprensa. Ética, moral, responsabilidade. Você é daquele que pensa que informação não é formação? Informação não é formação? Não, a informação, ela é formação. A informação, a informação te leva a formar o cidadão, leva a formar o estudante, o profissional. A informação é que é o conhecimento, e o conhecimento é tudo. Muito obrigado pela aula, meu mestre. Um abraço.